Essa é a Dengvaxia, a primeira vacina contra a dengue disponível no Brasil e ainda pouco conhecida. Ela é fabricada na França e não é distribuída na rede pública de saúde. Cada dose custa em média 250 reais. Devem ser tomadas três, num intervalo de seis meses entre elas. De antemão ela é uma vacina para quem já teve a dengue, né? Ela sustenta isso. Então assim, ela tem uma faixa etária que deve ser respeitada, mas que está disponível aí um produto que antes a gente não tinha para poder garantir ainda mais a imunização. Em quem não teve ainda, pode ter efeito contrário, potencializar a doença. Há uma procura grande por idosos, mas a vacina está restrita a uma faixa etária. Só pode ser aplicada em pessoas com idades entre 9 e 45 anos. Na bula nacional é até 45 anos. Estudos de limite superior até 59 anos de 11 meses existem, só que não foi registrado no Brasil ainda. Mas o limitador maior é a idade inferior. A pessoa pode ter tido dengue 10 anos atrás, mas é preciso apresentar o exame. 90% das pessoas que tiveram dengue não vão saber que tinham dengue ou que passou pelo quadro de dengue. Só o exame vai comprovar isso. Então, pessoas que já teve a doença, essas pessoas devem vacinar. Assim como a vacina da Covid, a dengue váxia previne contra a forma grave da doença. É bom dizer que ela não protege contra chikungunha e zika. A dificuldade é porque você precisa ter uma vacina que contenha os quatro sorotipos e que cause proteção ao mesmo tempo, porque a elevação gradual dos anticorpos pode dar essa proteção heteróloga, que essa proteção heteróloga, quando ela não é imediata ou simultânea, ela facilita a entrada do vírus. Com os casos de dengue explodindo, o Brasil é o maior interessado em ter uma vacina produzida aqui. O Butantan deve apresentar no ano que vem um novo imunizante que já está em fase final de testes. No momento, ele está na fase de acompanhamento dos voluntários, ou seja, não há mais recrutamento e vacinação, porque isso já foi finalizado, apenas para completar o período de cinco anos de seguimento de cada participante do estudo. Isso deve baratear o custo da vacina e torná-la mais acessível. A versão brasileira vai ser de vírus atenuado e não de vírus vivo. A vacina de dengue é uma vacina de vírus atenuado, ou seja, são os próprios vírus da dengue que foram modificados para serem capazes de desenvolver uma resposta imunológica sem causar a doença propriamente dita.